Chateada, não, chateada, mas aqui, quer saber, eu tô cagando, eu tô cagando, você moacita com o Geraldo, ó, tá mesmo, tá, mas a senhora tá cagando mesmo, olha nos meus olhos, mãe, olha, eu tô, eu tô cagando, eu tô recuperada, tá, eu só não quero saber de Geraldo abancando o madrasta dos meus filhos, não quero porque vai atrasar a minha vida. Ô mãe, mas se a Geraldo fizer um almoço e chamar a gente? Não, não quero ninguém em casa de Geraldo, hein, tá, eu fui clara, eu vou ter que desenhar, foi claro, Michael, tá falando com quem, Michael, o Júlio César te manda nude, troca, claro que não, deixa eu ver, para, é intimidade minha, eu tenho curiosidade de ver o pinto dele, vem cá, é coisa de fórum íntimo, não, ele é muito veludo, é muito veludo? Eu não gosto de ver, vou te mostrar, fica aquela selva que tapa tudo, vem, vem, para, não, mãe, é, ai, meu Deus, que é Geraldo, Geraldo, não é Sali, ai, meu Deus, põe aqui no áudio, eu quero ouvir esse áudio, como é que põe, como é que dá o preio, por favor, vai almoçar conosco, eu não confirmei a presença, mãe, faz um vídeo para ela, eu quero um vídeo de resposta, eu quero um vídeo de resposta, eu não precisa, faz, faz, cala a boca, cala a boca, Faz, faz, faz esse vídeo, faz, tá gravando? Vaca! É enviado. Era esse vídeo, ela tinha, não foi, com a porta, com isso, mas olha só, falando sério agora, mãe, poxa, ela falou que vai fazer cozido, contratou uma banda de pagode. Olha, eu prometo que eu não vou comer nada, tá, só vou para o pagode mesmo. Se alguém pegar um chuchu desse cozido da Geralda, mas eu vou cozinhar o cozido dos três. Impressividade. Tá? É só isso que eu tenho que dizer. Olha, a gente ganhou um dinheirão. Como é que a gente vai dividir? Pode deixar que eu divido aqui, olha. Um pra você. Muito obrigada. Um pra Sara. Obrigada. Quatro pra mim. Quatro? É, quatro. Eu, conta de luz, gasta, telefone. Você não disse que ia lá dar uma dormidinha, não? Descansar um pouco, Dudu? Ai, eu ia, Dudu, mas não consegui, não. Como? O que foi? Ah, sei lá. Tô bem numa bad, sabe? Mãe, é saudade do moa? Ai, sei lá. Tá batendo, sabia? Ah, menina, conta. Ai, não. Nossa, que bad, que bad. Ai, o moci, cara, ele tinha umas coisas, sabe, Sara? Um dia a gente foi no médico, eu e ele, né? Aí o médico virou e falou, ó, senhor, você não pode mais ver bebida. Tu acredita que ele começou a beber de olho fechado? E esperto, né? Ai, o moci, o moci. Olha, graças a Deus que a senhora se livrou do moci, mãe. É verdade, mas livramento. Sério, agora, gente, na boa. Não, na boa. Como é que vocês conseguiram fazer esse bar faturar tanto, hein? Foi assim. Então, a gente fez umas promoções, né, Maico? E aí a gente vendeu metade das mercadorias. Foi um sucesso, mãe. Foi, mãe. Agora o quartinho tá todo bagunçado. A imagem não deve ter sido entre e sai, entre e sai, entre e sai, entre e sai. Olha aqui, eu quero saber. Como é que vocês entendem de contabilidade? O que vocês fizeram, Maico? Foi assim. Eu tive a ideia, brilhante ideia, de vender tudo pela metade do preço que a Suelen cobra ali no bar dela. Agora você é contador. Querida, eu sempre soube que um mais um é igual a dois. Com mais dois, fico de quatro. Olha aqui, eu quero saber. Como é que vocês vendem a coisa toda? Aí, ah, quase acabamos com o estoque. E diz que é que adianta se vender pela metade do preço? Ou não faturei porra nenhuma? Não faturei porra, mãe. Aí, chegou a mensagem. Quer que eu atenda? Não, pode deixar que a mensagem é minha. Eu não quero que veja. Meu Deus! O que foi? Ficou felizona. Para que eu não quero que veja. Deixa eu ver. Eu te mostro tudo, mãe. Para! Mãe, isso é o Moacir como veio ao mundo. Não, quando ele funciona no mundo. É assim. Caramba, né? Agora entendi, porque a Geralda não tá mais botando a língua no sol. Não aparece mais, não fala mal de ninguém mais. Olha, o Moacir conseguiu cansar a língua da Geralda, viu? Muito bem. Tá bom, pode ir lá que eu vou ficar com o bar. Pode deixar, tá? Ah, vai tomar conta? O bar é meu, administro. Vamos lá dar uma descansante. Gente! Gente, foi horrível. Deu ladrão no bar. Melhor chamar a polícia. Não, chamar a polícia não. Pelo amor de Deus. Vai começar um tiroteio aqui na comunidade. Não, tá certo. Eu detesto violências. E roubaram o quê? Menina, roubaram todo o nosso estoque de cachaça. O quê? Não roubaram nada, gente. Eu que vendi. Vendeu? Como? Era pra ir de lá. Não tinha ninguém nesse bar, gente. É verdade? Estava sem movimento, não rolou nada. É que tem umas pessoas que valem por cens. Cens? Cens? Pera aí, Santinha, agora. Agora que eu me liguei. Por isso meu pai tava agarrado com as cadeiras do bar com o maior bafo de cachaça. Meu Deus, gente. Que polêmica. O Moacir que roubou todas as cachaças. O quê que o Moacir tava fazendo aqui? E a Geralda, mãe? Quem rouba ladrão tem 100 anos de perco? Não. Meu Deus. Calma aí, gente. O Moacir roubou as cachaças, mãe? Eu roubei o Moacir da Geralda. Não. Ai, ai, ai. Não acredito. Alô, crianças. Ai, tirei um sono tão gostoso. Uma noite que a gente se cansou demais, não foi, amor? Para, Moacir. Não.